Abertura Bem-vindos ao dia 2 do Póquer Star Salveiro de Póquer Season. Ainda estão cerca de 60 jogadores em prova e no Chiplead está nem mais nem menos do que Henrique Custódio, conhecido na nossa comunidade como Encos. Para hoje ainda temos o torneio de encerramento, 110€ de bain e a dar entradas para o Main Event da Salveiro de Season no valor de 1.100€ e já sabem a nossa festa do Póquer renovada com um bain de 50€, 5.000 fichas e ainda 20 minutos de bolanhos.